O setor Chácaras Buritis fica bem próximo aqui ao São Marcos, próximo a BR-060 na saída para Aguapó. O bairro existe há cinco anos, tem muitas casas, vários condomínios de residências como esse aqui, mas os moradores vêm sofrendo com a grande quantidade de terrenos baldios, o mato que toma conta desses terrenos e também o volume de lixo e entúrios que acabam sendo jogados nessas regiões aqui. Os moradores estão preocupados por causa dos insetos e também cobras que estão entrando nas casas. Para se ter uma ideia, muitos terrenos baldios como aquele a gente pode ver aqui nessa região. São terrenos e áreas grandes que tem muito matagal. Aqui ficam os condomínios, os moradores investem nas casas, investem aqui no aperfeiçoamento também dos condomínios, mas infelizmente tem muitas áreas como essa que o André vai mostrar. Essa área aqui é uma área gigantesca, o mato está aí com mais de dois metros de altura e o grande problema é que, segundo os moradores, muitas cobras têm saído desse matagal e entrado nas casas. Inclusive a gente vê aqui próximo onde nós estamos, olha aí a grande quantidade de terra, tem restos de material de construção, lixo e entúrio também. Boa parte desse problema é gerada pelos próprios moradores, né? Com certeza, os moradores não têm consciência que a gente tem que viver num local limpo, porque a partir do momento que nós limpamos a nossa casa e jogamos o lixo na porta do nosso vizinho, nós não estamos contribuindo para que a gente viva numa sociedade limpa, né? E esse lixo todo gerado, lixo úmido, doméstico, tem trazido para as nossas casas ratos, cobras, escorpiões, lacraia, todo tipo de inseto, a gente já não aguenta mais conviver com tanto inseto dentro das casas da gente. E é uma área muito grande, o mato está muito alto, né? É uma área grande, ou seja, vocês têm sofrido com cobras dentro de casa, por exemplo? Cobras dentro de casa, na minha casa mesmo nós já matamos duas cobras, ontem mesmo nós matamos mais uma, e não somente na minha casa, os vizinhos também têm reclamado de cobras entrando nas suas casas, nas calçadas, até uma moradora do condomínio que também me falou que já matou cobra dentro, em frente a uma residência do condomínio, então é um problema muito sério, o mau cheiro aqui a gente está sentindo, né, Anais? Muito forte. Sem contar que tem muito material que acumula água aqui nesse local, que é ambiente propício aí para a procriação de mosquito da dengue, por exemplo? Muita gente com dengue, muita gente que meu esposo teve dengue, o esposo da minha vizinha também, a filha dela, várias pessoas com dengue, porque acumula muita água, o lixo, né? Isso traz uma série de consequências para todo mundo que mora aqui perto. Agora, bem aqui, André, já dá para ver o muro do condomínio aqui do lado, né? Olha aí, de fora a fora a gente vê o muro, tem toda a estrutura, com concertina, cerca elétrica, a estrutura, só que os moradores do condomínio também estão sofrendo aí com os problemas gerados aqui pelo mato, lixo e em túnel que são jogados aqui na região. A dona Hilda, que é uma das moradoras aqui desse condomínio, ela mora aqui há quatro anos, eu estava dizendo que vocês já encontraram cobra aqui dentro também. Demais da conta, muita cobra aqui, é muito perigoso, demais da conta aqui. Já deu dengue no pessoal aqui dentro do condomínio. E assim, o condomínio fica bem em frente a um terreno baldio, com muito mato, isso aí certamente está servindo para favorecer o surgimento de cobras e outros bichos aí. Isso, cobra, cobra, porque não tem condição, tem que a prefeitura tomar atitude disso aí, porque não vai ter condição para nós aqui, ó. Aqui é muita sujeira para nós. Qual é o maior incômodo desses terrenos de lixo para vocês? Uai, o maior incômodo é questão de bichos, né? Muita cobra entrando nas casas. Isso, muita cobra, aranha, aí essas coisas mesmo, né? É que faz acumular os lixos. E assim, essas áreas são áreas particulares, né? Sim, são particulares. O dono não cuida e vira um problema para vocês? Não cuida, ninguém olha para isso aqui. Boa, Kátia. Se mudou aqui para o bairro há cerca de quatro meses e esse mato virou um vizinho incômodo. Virou, com certeza. O medo da dengue agora no período de chuva, né? O meu período, eu tenho medo, mas é disso, da dengue. Ticogunha, essas coisas, né? Porque eu estou grávida até, por causa dos meus filhos também que são pequenos, né? O que me incomoda mais é o matagal e mais os entulhos, o lixo. O pessoal joga muito lixo e entulho aqui? Joga, bastante. E quem é que joga esse lixo aí? Eu creio que seja mesmo a população aqui mesmo. Moradores da região? Isso. O Getúlio, que mora há pouco tempo aqui no bairro, vamos descer aqui, Getúlio, para a gente mostrar. Você já veio para cá há pouco tempo, mas já está preocupado com essa quantidade de mato e lixo que tem aqui. É, não passa nenhuma viatura aqui para proteger o povo. Não mora, os males escondem atrás e fazem alguma coisa com as mulheres passando na rua aí, ó. Entendeu? Pega uma mulher, raça para a rua e isso para a mulher, ninguém sabe quem foi. Essa é a situação que a gente vê. Olha aqui, ó. De fora a fora é uma área muito grande. O mato aqui, ó, tem mais de dois metros de altura. Já tomou conta aqui de parte da pista também. E é uma área gigantesca. O problema é que não é a única área. Tem outras áreas aqui na região que também tem problemas com o matagal e o lixo, né? Então, assim, é uma situação difícil. Chegar em casa à noite aqui é perigoso, né? Nossa, perigoso demais. Muito perigoso, muito perigoso. Aqui aconteceu já de carro. Encostar, ó, nesse matagal e pular o muro. Os bandidos pulam o muro aqui, já roubou dentro do condomínio. E pula para fora e carrega os treinos de por causa do matagal. Entrou no matagal desse aí e acabou, ninguém vê, né? Ó, ninguém vê, ninguém vê. E esse mato que tem aqui em frente, ele não deixa só no lugar feio, não serve apenas para a criação de cobras e outros bichos, não. Vem realmente servindo como esconderijo para bandido. Várias casas aqui, ó, já foram invadidas por bandidos. Você estava me falando que, às vezes, vocês estão chegando em casa, o bandido está por perto ou tem gente usando drogas aqui no mato? É, várias vezes nós já observamos aqui embaixo do pé de manga, pessoas, usuários de droga, fazendo uso de droga aqui em frente às nossas casas. O que traz um perigo muito grande para a gente, porque pode até ser que no momento que a gente esteja entrando, seja assaltado, né? Nossas residências podem ser invadidas, como várias casas aqui já foram invadidas por marginais durante o dia, as pessoas saem para trabalhar, quando chega as casas estão vazias. O bandido pode ficar no mato esperando o morador sair? Sim, com certeza, né? Porque não tem segurança. É muito raro a gente ver uma viatura da polícia passar por aqui. Na sua casa já entraram, né? Como é que foi? Na sua casa já entrou, a gente... É que eu saí, né, para me trabalhar, Aí na hora que eu cheguei, eu já tinha entrado. Entraram na sua casa e furtaram tudo? Furtou tudo. Levou o quê? Levou a minha televisão, o computador, as coisas pessoais, perfume, e fizeram muita bagunça. Então nem mesmo o muro alto e cerca elétrica, nem isso adianta? Não, adianta não. Os moradores estão correndo perigo, né? Estão correndo perigo, porque aqui é muito perigoso. É a gente que vai para a igreja e chega, Sempre alguém vem me deixar aqui, porque eu sou sozinha, né? Sempre alguém vem me deixar, porque é muito perigoso para mim vir de lá sozinha. Muito perigoso. E esse matagal serve como esconderijo? Serve como esconderijo. É igual as vizinhas estavam falando aqui. Fica escondido aqui e quando vir, ataca. O seu Daniel foi uma das vítimas dos bandidos. Ele mora aqui no bairro, passando bem próximo àquela caixa d'água que tem ali na frente. Isso era bem no iniciozinho da manhã, o bandido abordou o seu. Levou o meu celular, não levou o dinheiro que eu não tinha, mas quase rasgou meus bolsos todos, caçando dinheiro. O senhor estava indo trabalhar de bicicleta? É, daí, bicicleta, bem ali. Ele passou, bafou e disse que passava o dinheiro, não tem. Falei, tem gente, passa logo. Falei, olha meus bolsos aqui, se achar, quase rasgou meus bolsos todos, mas não tinha mesmo, não levou. Levou o celular? O celular levou. E esses ternos baldios, o senhor acha que facilita a vida do bandido aqui? Claro, mas que facilita muito para eles, né? Eles escondem e observam a movimentação? É, aí, achavam o pessoal do jeito e eles abafam mesmo.